canal Mixi Melody, onde você encontra os melhores CDs do estado do Pará. Lívia Rocha, da veia, pra vocês. Pra vocês. Te ver de outra forma que não seja com um amigo, um confidente, alguém com quem possa contar. Nas horas boas e ruins sempre vai estalar. Às vezes tão triste eu fico por não sentir a mesma coisa por ti, baby. Quero ser bem mais que um amigo, se me der uma chance eu te faço sentir o que nunca sentiu antes. Só peço uma chance pra te dar, meu amor é um diamante, que guardei as sete chaves pra te dar. O que nunca sentiu antes, só peço uma chance pra te dar, meu amor é um diamante, que guardei as sete chaves pra te dar. Manda aí me segue, sucesso! CD A Rocha na Veia O CDzão da Sofrência chegou! Queria tanto que você me olhasse diferente, que eu me vejo e você passasse a ser a gente. Queria colocar no Face relacionamento sério, mostrar pra todo mundo o quanto que eu te quero. As vezes tão triste eu fico por não sentir a mesma coisa por ti, baby. Quero ser bem mais que um amigo, se me der uma chance eu te faço sentir o que nunca sentiu antes. Só peço uma chance pra te dar, meu amor é um diamante, que guardei as sete chaves pra te dar. O que nunca sentiu antes, só peço uma chance pra te dar, meu amor é um diamante, que guardei as sete chaves pra te dar. E esse sentimento pendente, que insiste em bagunçar a minha mente, vai passar um dia, mas ainda não passou. Eu sei que você poderia ter escolhido alguém menos complicado, que não tivesse no presente uma pessoa do passado. Aceitar essa situação é uma forma de amor, mas eu preciso que você me faça só mais um favor. Ainda não me chame de meu negro, ainda não me chame de bebê, porque era assim que ela me chamava. E um apelido carinhoso é mais difícil de esquecer. Ainda não me chame de meu negro, ainda não me chame de bebê, porque era assim que ela me chamava. E um apelido carinhoso é mais difícil de esquecer. Banda 007 Eu sei que você poderia ter escolhido alguém menos complicado, que não tivesse no presente uma pessoa do passado. Banda 007 Aceitar essa situação é uma forma de amor, mas eu preciso que você me faça só mais um favor. Ainda não me chame de meu negro, ainda não me chame de bebê, porque era assim que ela me chamava. E um apelido carinhoso é mais difícil de esquecer. Ainda não me chame de meu negro, ainda não me chame de bebê, porque era assim que ela me chamava. Banda 007 Banda 007 Banda 007 Alô Você está muda e entenda sua dor. Banda 007 Alô Você está muda e entenda sua dor. Você sofreu tanto por esse amor. Banda 007 Alô Eu me coloco aí em seu lugar. Alô, muito mais fácil é saber machucar Eu lembro do tempo que beijava sua boca Com gosto de ressaca, eu me torturei Não deu valor ao meu grande amor Me pede outra chance, diz que não vai errar mais Eu lembro do tempo que beijava sua boca Com gosto de ressaca, eu me torturei Não deu valor ao meu grande amor Me pede outra chance, diz que não vai errar mais Quero te encontrar, baby, quero te encontrar Com o DJ Breno Souza, o concederador do Amapá Queres me encontrar, baby, queres me encontrar Com o DJ Breno Souza, o concederador do Amapá Você está mudo em tendo sua dor Alô, você sofreu tanto por esse amor Alô, alô, eu me coloco aí em seu lugar Alô, muito mais fácil é saber machucar Eu lembro do tempo que beijava sua boca Com gosto de ressaca, eu me torturei Não deu valor ao meu grande amor Me pede outra chance, diz que não vai errar mais Eu lembro do tempo que beijava sua boca Com gosto de ressaca, eu me torturei Não deu valor ao meu grande amor Me pede outra chance, diz que não vai errar mais Quero te encontrar, baby, quero te encontrar Com o DJ Breno Souza, o concederador do Amapá Queres me encontrar, baby, queres me encontrar Com o DJ Breno Souza Não enganem seus ouvidos Ouça CD Arrocha na Veia Queria me lembrar de você assim Com um sorriso aceso, amore Como se fôssemos um casal feliz Como tenho vontade Como eu queria estar junto de ti Te dar um beijo ardente com sabor Mas como não posso ter você aqui Fico só na vontade Estou pensando em como vou dizer adeus Já bate uma saudade Pra que insistir nesse amor Que já sei que já deu Vou embora para sempre São amores que deixarão Uma emoção para sempre Momentos que foram inesquecíveis Gravados na mente Certos amores nos deixarão Uma canção para sempre Palavras que ficam assim No coração da gente Júnior e Neto é sucesso Estou sofrendo aqui sozinho a chorar Você brincou com os meus sentimentos Mas no meu mundo não existe só tu Estou indo pra sempre Você não sabe o quanto que eu amo você Vou correr contra o tempo Só ele pode curar as feridas do amor Que eu estou vivendo São amores que deixarão Romeu, a voz que apaixona CD a rocha na veia Mixado pelo considerado do Amapá DJ Breno Souza Aí você escolhe a melhor roupa Aí você arruma seu cabelo E sai com aquela sua amiga louca Que diz que o bom da vida é sem solteiro Ele se adiantou alguma coisa Procurar alívio passageiro Beijar umas quatro ou cinco bocas Com beijos que não tem gosto de beijos Aí lembrou de mim, não teve jeito Aí lembrou de mim, não teve jeito Beijou a boca errada Lembrou da boca certa Entrou numa gelada Lembrou da minha coberta Sabe esse alguém perfeito Que você tanto espera Eu era, eu era Aí você se lembra Que a gente se completa E vai voltar pra mim Se for um pouco esperta Porque esse alguém perfeito Que você tanto espera Eu era, eu era Romeu, a voz que apaixona DJ Breno Souza Da produtora BS A marca da sua produção Aí você escolhe a melhor roupa Aí você arruma seu cabelo E sai com aquela sua amiga louca Que diz que o bom da vida é sem solteiro Ele se adiantou alguma coisa Procurar alívio passageiro Beijar umas quatro ou cinco bocas Com beijos que não tem gosto de beijos Aí lembrou de mim, não teve jeito Beijou a boca errada Lembrou da boca certa Entrou numa gelada Lembrou da minha coberta Sabe esse alguém perfeito Que você tanto espera Eu era, eu era Aí você se lembra que a gente se completa E vai voltar pra mim Se for um pouco esperta Porque esse alguém perfeito Que você tanto espera Eu era, eu era Beijou a boca errada Lembrou da boca certa Entrou numa gelada Entrou numa gelada Lembrou da minha coberta Banda 007 CD A Rocha Na Veia O Cinezão da sofrência chegou Você de lá e eu de cá Olhando mesmo o céu Que distância cruel Assisto o tempo passar Tento me dispersar Olhando o celular Metade do meu coração Metade do meu coração Só quer te ver de novo E a outra só pensa em você Não tem nenhum espaço Pra eu amar alguém de novo Em mim só existe você E nessas horas Meu sorriso é passageiro É aí que eu percebo A falta que me faz você E nessas horas Eu nem ligo pra dinheiro Pra eu me sentir inteiro Só preciso de você De você Banda 007 O CD que vem conquistando todo mundo por onde passa CD A Rocha Na Veia A Rocha Na Veia Só porque virou sua ex Que tanto faz ou tanto fez Por ela era apaixonado E olha que não tem um mês Você não sabe o que é amor Quando quis ela serviu Ela foi mulher fiel Ela foi mulher fiel Ela nunca te trair Se alguém aqui não presta É você Rapariga não, rapariga não Rapariga não, rapariga não Lava sua boca Com água e sabão Rapariga não, rapariga não Não é só um corpinho bonito Ela também tem coração Rapariga não, rapariga não Lava sua boca Com água e sabão Rapariga não, rapariga não Não é só um corpinho bonito Ela também tem coração Só porque virou sua ex, que tanto faz ou tanto fez Por ela era apaixonada e olha que não tem mês Você não sabe o que é amor, quando quis ela serviu Ela foi mulher fiel, ela nunca te traiu Se alguém rir aqui não presta, é você Rapariga não, rapariga não Lava sua boca com água e sabão Rapariga não, rapariga não Não é só um corpinho bonito, ela também tem coração Rapariga não, rapariga não Lava sua boca com água e sabão Angélica Chavalier, a rainha da sofrência CD, 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 a rocha na veia O que faço sem você não sei Com teus carinhos me apeguei E dó, o meu mundo não é nada sem você Você já faz parte de mim Meu começo, meio e fim Contigo eu sonhei, hoje é tão real nosso amor Foi Deus quem te trouxe pra mim Passei a minha vida assim O meu doce encanto, eu te amo tanto Chego a esquecer de mim Minha vida sem você desmorteia Os meus dias sem você se invagueiam E as noites sem você se incendeiam Com teu prazer Nosso amor é um amor sem fim Como eu amo meu amor, amar você Em minha vida eu vou sempre querer O teu prazer Pra vida inteira Pra vida inteira Pra vida inteira Pra vida inteira Angélica Chavalier A rainha da sofrência Baixarmelody.com O site de Tecno Melody Mais completo do Brasil O que faço sem você não sei Com teus carinhos me apeguei E dó, o meu mundo não é nada sem você Você já faz parte de mim Meu começo, meio e fim Contigo eu sonhei Hoje é tão real nosso amor Foi Deus quem te trouxe pra mim Passei a minha vida assim O meu doce encanto, eu te amo tanto Chego a esquecer de mim Minha vida sem você desmorteia Os meus dias sem você se invagueiam Minhas noites sem você se incendeiam Com teu prazer Nosso amor é um amor sem fim Como eu amo meu amor, amar você Em minha vida eu vou sempre querer O teu prazer Pra vida inteira Você está ouvindo o CD A Rocha na Veia CD A Rocha na Veia Banda K10 Não sei o que deu em você Mas vou dizer que vai se arrepender Dessa vez não sou eu quem vai chorar Vou procurar alguém que me faça mulher Alguém que possa me fazer feliz Você não sabe o quanto eu sofri Por isso vou dizer Cansei de sofrer Cansei de sofrer E vou te esquecer E vou te esquecer Te esquecer Relato meu nome E vê se some E vou te esquecer Te esquecer Relato meu nome E vê se some E não volte mais E não volte mais E não volte mais Não volte mais Não volte mais Não volte mais Não sei o que deu em você Mas vou dizer que vai te arrepender Dessa vez não sou eu quem vai chorar Vou procurar alguém que me faça mulher Alguém que possa me fazer feliz Você não sabe o quanto eu sofri Por isso vou dizer Cansei de sofrer Cansei de sofrer E vou te esquecer Te esquecer Relato meu nome E vê se some E vou te esquecer Te esquecer Relato meu nome E vê se some E não volte mais E não volte mais Banda K10 Polis do Norte Manda 007 E vê a rocha Da veia Pra vocês Pra vocês Me desculpe vir aqui desse jeito Me perdoe o traje de maloqueiro De camisa De camisa larga E boné pra trás Bem na hora da novela Que a senhora gosta Mas faz três dias Que eu não durmo direito Sua filha me deixou desse jeito E o que ela mais fala É que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar Levar o não pra casa Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho no céu Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho no céu Que eu espincou e jogou fora o pincel Banda 007 Mix Melody Parceria de Sucesso Me desculpe vir aqui desse jeito Me perdoe o traje de maloqueiro De camisa larga E boné pra trás Bem na hora da novela Que a senhora gosta Mas faz três dias Que eu não durmo direito Sua filha me deixou desse jeito E o que ela mais fala É que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar Levar o não pra casa Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho no céu Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho no céu Que Deus pintou e jogou fora o pincel Que Deus pintou e jogou fora o pincel Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Agora é Nildo Marcos E Banda Vírus Musical Banda Vírus Musical Gosto das suas mãos atrevidas Desse seu olhar maldoso Suas frases provocantes Esse jogo corpo a corpo Você é o defeito que eu posso te ter Se for pra errar tem que ser com você Quero sua cama passageira A sua temperatura Traz a loucura pro quarto Deixa a razão na rua Temos uma noite inteira Pra fazer o que quiser Conte mais uma mentira Que sou diferente Que gostar da gente Eu vou acreditar Relaxa Não precisa estar nem aqui Quando eu acordar Põe mais uma noite aí Na conta da loucura Hoje o desejo é Quem vai levar a culpa Do cabelo bagunçado Perfume misturado Meus olhos passeando No teu corpo todo Põe mais uma noite aí Na conta da loucura Hoje o desejo é Quem vai levar a culpa Do cabelo bagunçado Perfume misturado Meus olhos passeando No teu corpo todo Coração nem precisa saber Coração nem precisa saber Que hoje eu tô com você Coração nem precisa saber Que hoje eu tô com você Agora é Nildo Matos E banda vírus musical Banda vírus musical Conte mais uma mentira Que sou diferente Que gostar da gente Eu vou acreditar Relaxa Não precisa estar nem aqui Quando eu acordar Põe mais uma noite aí Na conta da loucura Hoje o desejo é Quem vai levar a culpa Do cabelo bagunçado Perfume misturado Meus olhos passeando No teu corpo todo Põe mais uma noite aí Na conta da loucura Hoje o desejo é Quem vai levar a culpa Do cabelo bagunçado Perfume misturado Meus olhos passeando No teu corpo todo Coração nem precisa saber Tchau 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 Seu sorriso deixaria até o sol Enseumado e também iluminaria o estádio Tem um tesouro aí Bem aí Entre o seu queixo e o seu nariz Quem fez o seu sorriso acertou a mão Acertou a mão Meu Deus Quem fez o seu sorriso acertou a mão Aceitou a mão Aceitou a mão Aceitou a mão Meu Deus Quem fez o seu sorriso acertou a mão Aceitou a mão Aceitou a mão Cedei a rocha na minha Mixado e produzido por quem entende do assunto DJ Breno Souza Quem é essa mulher que te fez mudar assim? Invadiu os nossos planos e te afastou de mim Estava tudo tão perfeito pra gente casar Até já escolhi Até já escolhi as flores da igreja Estou em nossa vida E roubou você de mim Eu tenho a pena de alguém assim Quem é ela? Quem é essa bandida? Não acredito que era minha amiga Me usou pra te roubar de mim Eu tenho a pena de alguém assim Eu tenho a pena Banda K10 Mas senta aqui que eu te escuto Eu sei que tá confuso nessa decisão Agindo como moleque Mas este não esquece Que aqui dentro sofre um coração Quem é ela? Quem é essa bandida? Que entrou em nossa vida E roubou você de mim Eu tenho a pena de alguém assim Quem é ela? Quem é essa bandida? Não acredito que era minha amiga Me usou pra te roubar de mim Eu tenho a pena de alguém assim Quem é ela? Quem é essa bandida? Que entrou em nossa vida Me usou pra te roubar de mim Eu tenho a pena de alguém assim Quem é ela? Quem é essa bandida? Não acredito que era minha amiga Banda 007 CD A Rocha na Veia O Cinezão da Sofrência chegou Se despega em minha alma Será que ela também te excita? Às vezes o amor se disfarça embaixo dos lençóis Reflita Tenho vontade de ir mais fundo Mas não tenho certeza se ainda posso Certeza Tenho que posso ir além do que virar seus olhos Além de transpirar seus poros Além de arrancar sua roupa Além de apresentar o caminho que você percorre com a sua boca Mas ó É só uma ideia boba É só uma ideinha boba Tudo bem Se é pra você me usar o que é que tem Só de estar com você fico bem Posso não ser o amor da sua vida Tudo bem Se é pra você me usar o que é que tem Tanto faz se você não me ama Posso não ser o amor da sua vida Mas eu sou o amor da sua cama Ai 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 Mas eu sou o amor da sua cama Ai 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 Tenho vontade de ir mais fundo, mas não tenho certeza se ainda posso Certeza tenho que possuir além do que virar seus olhos Além de transpirar seus poros, além de arrugar sua roupa Além de apresentar o caminho que você percorre com a sua boca Mas ó, é só uma ideia boba, é só uma ideia boba Tudo bem, se é pra você me usar o que é que tem Só de tá com você fico bem, posso não ser o amor da sua vida Tudo bem, se é pra você me usar o que é que tem Tanto faz se você não me ama, posso não ser o amor da sua vida Tudo bem, se é pra você me usar o que é que tem Só de tá com você fico bem Tudo bem, tudo bem Se é pra você me usar o que é que tem Vai ficar olhando ou vai levar essa joia pra sua casa Olha, você tá ouvindo um sim De quem disse não pra tantos caras Ela já se machucou demais Promete que vai ser um bom rapaz E se ela disser mim, cê pega e vai E não solta nunca mais E não solta nunca mais Outra dessa cê não acha Olha como ela te abraça E você ganhou de graça Corre que essa chance passa Corre se não ela escapa Romeu, a voz que apaixona DJ Breno Souza, produzindo os melhores CDs DJ Breno Souza, a produção que faz a diferença no Amapá Vai ficar olhando ou vai levar essa joia pra sua casa Olha, você tá ouvindo um sim De quem disse não pra tantos caras Ela já se machucou demais Promete que vai ser um bom rapaz E se ela disser mim, cê pega e vai E não solta nunca mais E não solta nunca mais E não solta nunca mais Outra dessa cê não acha Olha como ela te abraça E você ganhou de graça E você ganhou de graça Corre que essa chance passa Corre se não ela escapa Outra dessa cê não acha E você ganhou de graça E você ganhou de graça E você ganhou de graça Eu prometo que eu não quero magoar você Se é pra dar um tempo Então prefiro ir Mas preciso saber Se você quer ficar aqui Ou você mudou tão de repente Será que conheceu alguém Que destruiu o amor da gente Porque se foi, quero saber Pra não errar de novo com você Fica, eu não aguento te perder Fica, eu não sou nada assim Você fica, fica Eu faço todo vir o mundo Pra não te perder Fica, eu não aguento te perder Fica, eu não sou nada assim Você fica, fica Eu faço todo vir o mundo Pra não te perder Depois dessas bobagens que você falou Tô desacreditando que ainda existe amor Não sei se você pensou não em me deixar Também não sei se ainda peço pra ficar A tua atitude só me faz sofrer Prometo que eu não quero magoar você Se é pra dar um tempo, então prefiro ir Mas preciso saber se você quer ficar aqui Você mudou tão de repente Será que conheceu alguém Que destruiu o amor da gente Porque se foi, quero saber Pra não errar de novo com você Fica, eu não aguento te perder Fica, eu não sou nada assim Você fica, fica Eu faço tudo vir o mundo Pra não te perder Fica, eu não aguento te perder Fica, eu não sou nada assim Fica, eu não sou nada assim Você fica, fica Eu faço tudo vir o mundo Pra não te perder Fica, eu não aguento te perder Fica, eu não sou nada assim Fica, eu não sou nada assim Você fica, fica Eu faço tudo vir o mundo Pra não te perder Fica, eu não aguento te perder Fica, eu não sou nada assim Fica, eu não sou nada assim Agora eu que vou dizer adeus Você vai se arrepender De tudo que você sonhou Eu sei que tá morrendo de saudade Sim Eu encontrei alguém melhor do que você Você não sabe o que perdeu Tá morrendo de saudade Eu me apaixonei Por uma princesa bem melhor do que você E está enganada Quem perdeu foi você E hoje sei que você Tá sentindo a minha falta E adorrendo de saudade Tá sentindo a minha falta E chorando sozinha Foi tempo perdi Banda louca tentação A história continua Agora eu que vou dizer adeus Você vai se arrepender De tudo que você sonhou Eu sei que tá morrendo de saudade Sim Eu encontrei alguém melhor do que você Você não sabe o que perdeu Tá morrendo de saudade Eu me apaixonei Por uma princesa bem melhor do que você E está enganada Quem perdeu foi você Que perdeu foi você E hoje sei que você Tá sentindo a minha falta Tá morrendo de saudade Eu me apaixonei Por uma princesa bem melhor do que você E estou morrendo de saudade E está enganada E está enganada Quem perdeu foi você E hoje sei que você Tá sentindo a minha falta Tá morrendo de saudade Tá morrendo de saudade Sentindo a minha falta E chorando Não aguento mais te ver sofrer Ela tá acabando com você Isso porque Ela se acha na obrigação de te cobrar Um relacionamento E acabou já faz um tempo Ela não suporta a gente junto Aí ela desconta em todo mundo e não enxerga Que é culpada ser se amor não foi além É só porque não é amor Não é problema de ninguém Eu queria dizer pra ela Que ela é nova e inteligente Tem tudo pela frente Merece ser feliz como a gente Mas ela tá fazendo diferente Superar não é tão fácil Mas se torna necessário E por questão de honra Se eu fosse você deixava esse enterrado Você tem que seguir em frente Não tô jogando na sua cara não Não quero confusão Hoje eu tô tão na paz Porque não faz o mesmo que a gente faz Gente feliz não atrapalha os outros casais Não tô jogando na sua cara não Não quero confusão Hoje eu tô tão na paz Porque não faz o mesmo que a gente faz Gente feliz não atrapalha os outros casais Então se ame mais Não é culpa minha ser e não quer mais Ela não suporta a gente junto Aí ela desconta em todo mundo e não enxerga Que é culpada ser se amor não foi além É só porque não é amor Não é problema de ninguém Eu queria dizer pra ela Que ela é nova e inteligente Tem tudo pela frente Merece ser feliz como a gente Mas ela tá fazendo diferente Superar não é tão fácil Mas se torna necessário E por questão de honra Se eu fosse você deixava esse enterrado Você tem que seguir em frente Não tô jogando na sua cara não Não quero confusão Hoje eu tô tão na paz Porque não faz o mesmo que a gente faz Gente feliz não atrapalha os outros casais Não tô jogando na sua cara não Não quero confusão Hoje eu tô tão na paz Porque não faz o mesmo que a gente faz O meu portarretrato tá sem sua foto Na mesa de jantar agora é só o copo Pra quem é um quarto de casal Se eu tô morando só Eu sou Até o meu cachorro parou de brincar Parece que o tempo não quer mais passar Eu olho no espelho e não consigo mais viver e sentir Isso A vida é tão sem graça Só parece que nada se caixa Só Eu aqui Porque estou Eu estou no começo do fim Eu vou te amar por mais umas minhas vidas Se você sumir eu te acho de novo Eu volto no tempo só mais uma vez E volta a nascer em noventa e três Eu vou te amar por mais umas minhas vidas Se você sumir eu te acho de novo Eu volto no tempo só mais uma vez E volta a nascer em noventa e três Banda Capricho 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 Franquito Produções Isso A vida é tão sem graça Só Parece que nada se caixa E volta a nascer em noventa e três Eu vou te amar por mais umas minhas vidas Se você sumir eu te acho de novo Eu volto no tempo só mais uma vez E volta a nascer em noventa e três Eu vou te amar por mais umas minhas vidas Se você sumir eu te acho de novo Eu volto no tempo só mais uma vez E volta a nascer em noventa e três Eu vou te amar por mais umas minhas vidas Se você sumir eu te acho de novo Eu volto no tempo só mais uma vez E volta a nascer em noventa e três Eu vou te amar por mais umas minhas vidas Se você sumir eu te acho de novo E volta a nascer em noventa e três Eu vou te amar por mais umas minhas vidas E volta a nascer em noventa e três 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto